Após o fracasso de Batman e Robin de 1997, a Warner teve que pisar no freio, resultando no cancelamento de sua primeira tentativa de sequência, o Batman Unchained, também conhecido como Batman Triumphant. Porém, em uma nova tentativa de continuar a franquia de filmes do Morcegão iniciada no filme de 1989, o estúdio tentou revitalizar o projeto Batman Unchained em uma nova produção que ficaria conhecida como Batman Dark Knight. O título, como podemos ver, é a tradução em inglês de Cavaleiro das Trevas, mas com as palavras Dark e Knight fundidas, formando uma só palavra, Dark Knight. O roteiro foi escrito por Lee Shapiro e Stephen Wise. Na direção, a ideia era trazer de volta Joel Schumacher para comandar o projeto, uma vez que ele ainda estava envolvido na produção dos filmes. No elenco, aparentemente a ideia era trazer de volta George Clooney como Batman e Chris O'Donnell como Robin, mas não sabemos se isso realmente viria a acontecer depois do que aconteceu com Batman e Robin de 97. Os vilões do filme seriam o espantário e o morcego humano, porém não há confirmações de quem interpretaria os personagens. O filme apresentaria um Bruce Wayne praticamente se aposentando da vida como Batman, acreditando que havia perdido a sua maior arma, que era o medo que ele empunhava em seus inimigos. Dick Grayson estaria estudando na Universidade de Gotham, tentando se redescobrir, uma vez que ele não queria voltar a ser o Robin sem o Batman. Ao mesmo tempo, veríamos Jonathan Crane, que seria um professor da Universidade de Gotham e também um psiquiatra do Asilo Arkham. Aproveitando-se de sua posição tanto na Universidade como no Asilo, Crane iniciaria seus experimentos de estudo do medo das pessoas, se tornando então o espantalho. Ele teria um desentendimento com o colega, o Dr. Kirk Langström, e em uma tentativa de vingança, ele acabaria sem querer provocando a transformação de Langström na criatura que ficaria conhecida como Morcego Humano. Sem capaz de controlar a sua nova transformação, Langström começa a atacar os cidadãos de Gotham, que começam a acreditar que o Batman seja o responsável pelos ataques. Vendo isso, Bruce decide voltar a vestir o mando do Morcego, a fim de limpar o seu nome e descobrir quem é o responsável pelos ataques. Ao mesmo tempo, Dick acabaria por se tornar uma espécie de estagiário de Crane no Asilo Arkham, e o Morcego Humano passaria a querer se vingar de Crane, enquanto busca por se reunir com sua esposa. Com essa sinopse, podemos ver que o filme estava se encaminhando para um caminho diferente do que vimos em Batman Eternamente e Batman e Robin. Os vilões do filme seriam inimigos um do outro, e pelo que podemos notar, o filme seria mais sério do que os anteriores. O fato de Batman estar aposentado e meio que recluso a voltar seria algo interessante de se ver também, assim como um Robin buscando a sua independência. Os roteiristas afirmavam que gostariam de levar a franquia de volta ao seu tom mais sombrio. Shapiro e Wise escreveram o roteiro e o levaram até Schumacher, até então diretor dos filmes do Batman, e também ao Tom Leslie, até então diretor de desenvolvimento do estúdio. Porém, quando os procuraram, os dois já não estavam mais trabalhando com a Warner. Pouco depois, o chefe de distribuição mundial cênica da Warner, Lorenzo de Bonaventura, solicitou uma cópia do roteiro para a consulta. Ele consultou ao lado dos produtores executivos Benjamin Melnicker e Michael Uslan, que também detinham direitos dos filmes. Aparentemente, o roteiro havia sido aprovado por essas três pessoas. Por fim, ele foi passado para Jeff Rubinoff, o novo diretor de desenvolvimento após a saída de Leslie. Este, porém, não aprovou o roteiro, resultando em Batman Dark Knight não sair do papel. Essa foi a última tentativa que temos conhecimento de trazer um quinto título à franquia cinematográfica do Batman, que foi iniciada no filme de 1989, dirigido por Tim Burton e estrelado por Michael Keaton. Como sabemos, após o fracasso de Batman e Robin e das tentativas falhas de trazer continuações com Batman Unchained e Batman Dark Knight, a Warner decidiu recomeçar. Mais projetos foram cancelados ao longo dos anos seguintes, como Batman no 1 e o Batman vs Superman de 2004. Mas no final, chegamos ao retorno definitivo do herói nos cinemas, em Batman Begins, começando uma nova era do Cavaleiro das Trevas nas telonas. Porém, ainda é possível conferir como seria o filme Batman Dark Knight. Lee Shapiro e Stephen Wise publicaram o roteiro em forma de livro e os vendem pela internet. Se você estiver interessado em comprar, o link estará na descrição. E assim você poderá conferir como seria essa aventura nunca lançada nos cinemas do Morcegão. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo do Batman Dark Knight, um vídeo que vocês pediram muito, retornando com o quadro projetos cancelados depois de um tempinho de hiato. e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clica no gostei aí. Não se esqueça de comentar e dar a sua sugestão dos próximos vídeos de projetos cancelados. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você não for inscrito e gostou do conteúdo e de clicar no sininho para não perder nenhuma notificação. Valeu? É isso aí, galera. Até a próxima e fui!